Pode... Pera aí, eu acho que você vai ter que escolher de novo, porque não apareceu pra mim. Escolhe de novo aí. É só desmarcar... Ah, isso. Bora. Vamos ver o que que é. Ah, interrogue oficiais para descobrir a localização da base de Walker. É... Foi vista pela última vez na parte norte do Cabo Norte. Ué, isso aí a gente já fez, né? Não. Poxa, qual que é a missão prioritária aqui? Qual que você vai querer fazer, Brisado? Para o barco, Brisado. Qual que você vai querer fazer? Aqui apareceu duas pra mim. Duas? Aham. Pode ficar tranquilo que... Que é o helicóptero que tá passando. Não vai ver a gente no escuro, não. Ó, tem Ving seus companheiros e tem Encontro e Carry aqui pra mim. Pra você tá aparecendo o quê? É Ving seus companheiros. Então, interroga oficiais. Melhore seus equipamentos e habilidades pra vencer esse objetivo. Mas não fala onde que é a missão? Feiborg. Tá bugado então, velho. Ving seus companheiros. Deixa eu marcar aqui também. Não, já tá marcado. Ah, aqui. Walker é o velho companheiro que se tornou inimigo. Matou. Ele precisa ser eliminado. Melhore suas equipamentos e habilidades pra vencer esse objetivo. Esse objetivo tá muito... Tá muito forte ainda. É pra matar o Walker já, velho. É o chefão final. Pega o objetivo... A gente não consegue ganhar esse objetivo aqui não. Pega um objetivo secundário aí... Nossa, aqui é ação de novo oficiais. Mas, ó, logo depois tá assim, ó. Melhore seus equipamentos e habilidades pra vencer esse objetivo. A gente quase não tem habilidade ainda. Esse objetivo é muito grande porque a gente tá agora no jogo. Não tem outro. Vamos ver esse aqui. Fale com os Shurs. Você precisa fazer uma viagem rápida até... Erangon. Só que a gente... Ué, você tá mudando de objetivo toda hora? Esse aqui é pra recusar, né? Por propósito de missão. Como é? Nossa, velho. Você tá mudando toda hora, hein? Escolhe uma, pô. Desmarca o que você não quer mais e escolhe outra. Posso dar uma sugestão de objetivo? Ó, você sai do mapa... E vai ter uma... É tipo um organograma. Aí tem Paula Madeira... Porque aquele Walker ali é a missão praticamente a final. Porque a gente tem que matar ele, entendeu? A gente não tem força pra matar ele ainda. A gente tem que fazer essa do Jacker Skrill aqui, ó. CO da Skrill Tech. Tá vendo aqui do lado direito? Hum. Aqui a gente consegue fazer mais de boa. Então, a gente ficou de missão. Reúna sobre Jacker Skrill, é isso? É. Então, manda de novo, que eu tenho que aceitar. Que eu não aceitei. Fica tranquilo. Isso aí são droides. Eles estão em terra. Esse som aí. Você mandou de novo a missão? Agora faz uma viagem rápida pra Airwall. Não, velho. A gente não vai fazer viagem rápida. Lembra que a gente combinou de fazer tudo certinho? Fica mais legal. É, velho. Vai ser legal. No meio do caminho a gente vai ter que enfrentar a gente. Brisado, seu viado. Você não me mandou a missão. Manda a missão pra mim, aceitar. Ah, que eu mandou. Você mandou. Mas eu tava dentro do GPS e eu não aceitei. Você mandou? Não tá vindo. Deixa eu ver se eu entrando no GPS aparece. Vale com os shoes, né? Beleza. Então, vamos lá pra Airwall. O que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar aqui a entrada. Vai entrar na... Entrar na terra aqui. A gente... Aham. É fazer o caminho de volta que a gente fez, né? Tá atrás da gente ali, ó. Atrás de nós tem a entradinha. O rio. Aí a gente passa... Vai reto até chegar... Naquele local que a gente... Ó. Pô. Dá pra ir reto até chegar lá, velho. O rio vai dar lá. Vai cair na cachoeira o rio. Olha lá, ó. Tá vendo? Não. Tô vendo nada. Cássaro. Ó. Eu vou marcando aqui. Você vai olhando aí. Esse... A gente vai pegar esse rio aqui, ó. Vai olhando o GPS aí, tá? A gente vai pegar esse rio aqui. Que tá onde tá o ponto B aqui, tá vendo? Onde eu marquei. Tá vendo esse rio? Tá atrás da gente. A gente tá aqui, ó. Tá bom. Tô vendo. Então. A gente vai pegar esse rio até aqui, mais ou menos, ó. Aqui é o fim do rio, certo? Aí... Aqui tem outro rio, ó. Certo? Tem um rio aqui, tá vendo? Esse rio aqui, ele vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Depois ele vem aqui. Depois ele vem aqui, onde tá o B aqui. E vai dar aqui na cachoeira, ó. E aqui em cima também, ó. Que é a montanha aqui, dá em cima do Ergon. Depois é só a gente descer a montanha. Dá pra ir pelo rio. Tá, marca a primeira... Sacou? Eu vou te guiando. Marca a primeira porra aí. Não, pode ir que eu vou guiando pelo GPS. Eu tô com o GPS aberto aqui. Pode ficar tranquilo. Você vai pegar a esquerda aí agora. Tô com o GPS aberto. Pega a esquerda aí. E vai embora. Vai reto embora. Você vai passar duas pontes. O rio principal, tá? Essas coisas que aparecem no meio aí, você não ignora. Só ir embora agora. Só ir reto. O cara tá um breu, velho. Ó. Trovão, velho. Vai chover. Ó. Nossa, brisado. Que que é isso aqui, velho? Que jogo louco, velho. Que louco, velho. Depois você assiste a live lá, velho. Tá um breu danado. Só vê o... A luz do trovão, velho. Ah não, brisado. Você tem que jogar esse jogo comigo, velho. Na moral, você foi o único que aceitou. Isso aqui é louco demais, velho. Cara, a Ubisoft é monstro pra fazer jogo. Fala a verdade, velho. Na moral. Pode ir, brisado. Pode ir. Pode ir, brisado. Ela tá chegando perto da Bahia. É o que a gente chegar na Bahia. Não, essas não. A grande. A Bahia é grande. Pode ir reto. Continue indo reto. Quando chegar... Não, não. Essa aí não. Essa aí é a pequena. Aí. Quando chegar na Bahia grande, que é a próxima agora, depois da ponte, você vira à esquerda. Aí vai ter outro rio. É só seguir reto esse rio até chegar lá. tá chovendo bastante, hein? Tá chovendo bastante, hein? É esse rio aí. Você vai reto e embora agora até chegar lá na New Aeryl. O rio vai ficar bem estreito agora depois da ponte. Será que o barco vai passar? Só falta o barco me passar. Vai ter uma ponte pequena aí. Será que ele passa? Passa, né? Passou. Vai embora, vai embora. É bom que a gente vai abrindo o mapa. O mapa tava tudo fechado ainda. Mais uns... 3 minutos de... de barco a gente chega lá. Só ir reto. Caralho, tá caindo um toró, velho. No meio do caminho tem um local que tem um mistério pra... pra explorar. Se você quiser explorar o mistério no meio do caminho. eu te aviso quando chegar. Você quer? E? Dormiu? Sabe aqueles mistérios que são tipo armas, informações? No meio do caminho tem um perto da margem do rio. Você quer que... investigar? Hã. Beleza. Quando chegar lá eu te falo. que é onde a gente vai investigar. Aí na frente vai ter bifurcações. Você vira à esquerda. Certinho, certinho. Aí mesmo. Só ir reto agora. Quando chegar no ponto eu te falo. Que é onde a gente vai investigar. É mais ou menos um quilômetro brisado que você vai parar na margem. aí. Aí. Se quiser parar margem direita, tá? A gente para deixa o barco aqui e vai investigar. Na direção do barco pra frente. Vou marcar aqui no GPS. treta? Escutou? Lá na frente. Escutou pipoco? Uhum. O que que você acha? Vamos continuar? Você já foi, né? Tem uma estrada aqui. Ah, linha de trem. É, segui a linha de trem aqui brisado, ó. Pra cá. O que será que... Ah, eu acho que é lá do começo, lembra? Acho que é perto daquele local que a gente estava no começo. Logo na frente ali, mais um pouco. Eu tenho visão noturna, se você não tem é só me seguir aí. alto. Mais um pouquinho. É por aqui, ó. Tem um carro ali à direita. É isso mesmo. É ali no carro mesmo, ó. Se tiver que... Ah, é o helicóptero, ó. Acho que a gente já investigou aqui, já, né? A gente já investigou aqui. Parou na toa, velho. Isso aqui já foi investigado. Ah, não. Aqui, aqui, aqui. Vem cá. Tem um baúzinho aqui, ó. A gente deixou passar da outra vez, ó. Pega aí. Pega não? Show. Então vambora para o barco de novo. Só seguir a linha do trem à esquerda. É para correr, agora não tem inimigo. É se chegar na ponte e pular no rio e à esquerda está o barco, né? Pô, Brisado, quando você fica cansado tem um cantil. Olha aí, velho. Tem um cantil. Você toma água, tá? Tá. Você colocou o cantil lá na rodinha? Eu tenho. Então é quando ele fica cansado ele recupera... Ele fica fadigado, ele fica lento. Qual que é o botão que troca mesmo? B, né? Pode ir. É só seguir reto o rio, Brisado. Não é reto. Por quê? Não passa na ponte aí, não? Não. Ah, velho. Fodeu. Vai ter que ir a pé o resto do caminho, então. Vamos seguir na margem do rio aí. Você está bem ruim a sua visão, né? No escuro, né? Me acompanha, então. Fica perto de mim. Eu cruzei aqui já. eu tô aqui, ó, na luz. Me acompanha aí. Você vai ter que beber água dessa vez. Porque a gente vai correr bastante. Olha o trem lá, Brisado. O trem. Que massa, velho. Soldado que nunca viu o trem. Vamos lá. Sobe aí. Vamos cruzar essa pista aqui. Não tem margem. Não dá pra escalar a margem aqui, não? Não dá pra escalar a margem. Vamos pelo rio mesmo. Ali na frente da, ó. Aqui, ó. Bora. Deixa eu beber água. Beleza. Eu ainda não tô cansado. Ah, e você pode colocar água também. Você vem aqui no rio e deixa o cantil apertado do X, ele pega água. Tem que entrar bem no rio aqui, ó. Onde não tem planta. Onde eu tô aqui? Você tá me vendo? Aí você deixa o X apertado com o cantil selecionado e ele pega água. Falando nisso, deixa eu ver se eu preciso pegar água. Eu preciso pegar água também. Já gastei um. Ah, não é o X não. É o LB, né? Ah, não. O LB bebe, carai. Cacete, fiz tudo errado. Peraí, brisado. O noob aqui tá aprendendo a jogar. Tem que pegar duas vezes agora ou não? Deixa eu ver. Oh, velho. Eu não tô conseguindo pegar água com o cantil, velho. Agora foi. Beleza. Eu sempre deixo selecionado o ferimento antes de... Tipo, ali, você trocou o cantil, né? Deixa na bandagem. Daí já agiliza se a gente levar um tiro, entendeu? Ou na injeção. Um dos dois. Vão lá, só me segue. Escutando voz, brisado. Você escutou aí? Sim. Continua. Se você ver algum movimento, você avisa. Tô passando pela margem do rio. Aham. Você tá conseguindo me ver, né? Tô. Uma patrulha direita ali. Se quiser a gente faz. É só você propor aí que eu aceito. Ó, tô vendo alguns lá na frente. Lanterna, né? Eu tô vendo também. Deve ser patrulha. Deixa eu ver o... Vê lá. Se quiser fazer secundária aí, você propõe aí que eu aceito aqui. Olha, ele tá falando daquela vez, velho. Eles tão falando daquela vez que... A gente tava sendo perseguido. Que massa, velho. Com o drone que você pegou a comunicação deles? Avião, avião. Desce, desce, desce. Camufla. O que massa, eu nunca tinha percebido você e os caras comentar a coisa que a gente já fez. Você pegou com o drone? Você pegou com o drone a conversa? Eu tô escutando a conversa com o drone a conversa com o drone a conversa com o drone. Tem uma rua aqui perto, cara. Tem uma rua de chão aqui perto, com o movimento. Tem uma rua de chão aqui perto, com o movimento. Você vai lá? Até aqui pra matar eles, eu acho. Dá sim. É só a gente fazer planejadinho que vai só, né? Não, calma aí. Ah, você já tendo um alvo? Já? Pera aí, eu não tenho alvo ainda não. Deixa eu pegar o alvo. Pera aí. Pera aí, eu não tenho alvo ainda. Pera aí. Quantos caras tem lá? Você viu quantos com o drone? Pera aí, que eu tô colocando silenciador pra não... Você vai pegar o da direita, você falou? Eu pego o da esquerda. Só se falar. Agora. O que que tem lá, será? Vamos ver. Ah, tem moto. Vou pegar as motos e vazar. Tem seringa. Não ligaram nada. É, pelo menos a gente não vai dar pé mais, né? Vamos de moto agora. Eu não recomendo usar o farol aceso. Duro que você tá sem visão noturna, cara. Liga o farol. Você tá sem visão noturna. Bom, agora que a gente tá... De moto, eu vou marcar aqui no mapa. A gente se encontrar lá, pode ser? Se tiver problema, você avisa. Marquei lá, ó. Lá no B lá. É difícil... A gente tá no meio da floresta que ela é meio chatinha pra pilotar. Não, ela anda na água, velho. Que nem andar de barco. É que é rasinho aqui, né, o rio. Por isso que não deu pra gente seguir com o barco. Pô, eles te viram, velho. É melhor vazar, hein? Melhor vazar. Você tá de moto, eles dê a pé. Você tava com o farol ligado? Vou segurar a minha moto. Acho que teve dois caras aqui no mapa. Você vai precisar de ajuda? Vai precisar de ajuda? Vou esconder um pouquinho. Tô escutando barulho de drone localizador, cara. Tô vendo ele aqui. Eu vou tentar matar ele. Caralho, tem uma rua de chão aqui com movimento aqui de veículos. Deixa eu ver onde você tá pra ver se eu consigo te dar um suporte. Não, dá pra você subir na moto. O duro que eu abandonei a moto, nem sei onde ela tá mais. Na frente, eu acho. Você tá aqui comigo? Tá mesmo. Avião de novo, velho. Helicóptero, helicóptero. Baixa, baixa, baixa. Passou. Helicóptero não tem infravermelho. Acho que é bom a gente se encontrar agora. Eu tô vendo tiros... Foi você derrubando o drone? Cara, aquele drone ali é chato. Eu vou derrubar aquele drone. Drone abatido. Você morreu? Você caiu, Brisado? Não, não, cara. Eu vou correr. Ah, tá. Desculpa. Brisado, tem um carro aqui. Tem um carro aqui. Tem um carro aqui. Tem um carro aqui. O que você acha? Vamos matar esses caras primeiro. Brisado. O cara que tá atrás de você eu matei. Você já tá indo dentro do carro já? Não. Me animei aqui. Ah, tá. Vamos matar os caras primeiro, Brisado. Propela ele. Ah, não deu. O que foi isso? O que aconteceu aí, viu? Aconteceu alguma coisa aí. O que aconteceu? Ah, a gente tá confado, cara. Tá bom. Você caiu? Me avisa, velho. Pera aí que eu te ajudo. Só falta um cara, só. É Rolf esses caras aqui. Os Rolfs são foda, velho. Cai também. Os Rolfs são foda, velho. Eu escutei... Eu vi um brilho. O que que ele jogou? Uma granada? Só deu pra ver um brilho na escuridão aqui, velho. Carai, que massa esse jogo aí, na moral. Eu vi você indo com o carro e falei, esse cara vai atropelar o... O cara, de repente, um brilho, velho. Errou, filho. Eles são mais inteligentes. Eu acho que na hora que eles vão ser atropelados eles pulam. Não dá nada não, cara. Isso aqui é pra gente pegar o jeito. Mas tá massa, velho. Cara, depois... Depois eu vou clipar essa parte, na moral, velho. Atropela ele, atropela ele. Daí o seu carro passa. Aí ele some. E só vê um brilho. E bum. Carai, agora tá um breu. Cadê o brisado? É pra gente nascer um perto do outro, né? Bem banana. Você tá do outro lado do rio. Será que o carro ficou lá? Não, né? O carro explodiu, eu acho. Eu tô aqui na estradinha de chão. Eu tô aqui na estradinha de chão. Então, vamo roubar ele. Dois, dois não dá não. Dois não dá não, camufla. Se fosse um só, a gente tentava roubar. Parou? Ih, rapaz. Eu acho que ele viu alguém aí, hein? Não, foi embora. Ué, só tinha um carro só, brisado, aqui. Vamo roubar o carro. Ou dá pra ir a pé agora? Deixa eu ver. Ah, tá pertinho, brisado. É tipo uns dois minutos no meio da estrada. É seguir a estrada de chão. Onde você tá aí, ao contrário. Você vai lá pegar o carro mesmo? Então, vamo pegar o carro. Quer uma estrada de chão? Vamo pegar o carro. Então, aí você vai seguir aqui que eu vou te esperar aqui. Você pega o carro e segue a estrada de chão ao contrário do que você tava indo. Na direção contrária. Tem uma informação aí, ó. Tem uma informação onde você tá aí. Pega a informação também. Deve estar em cima da mesa. Deve estar em cima da mesa. O que que é a informação? De arma? É, carregador. Do pessoal. De boa. Quando você pegar o carro, você vem na direção contrária que você foi. Na estrada de chão. Pode ligar o farol. Não tem ninguém. Beleza. Quando você passar o rio, eu tô depois do rio. Você vai seguir reto depois que me pegar. Tô aqui, ó. Tem arma isso aqui? Eu vou na arma. Peraí. 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 Pode ir. Segue reto, bicho. Tá amanhecendo já. É bom que vai abrir no mapa, ó. Deixa esse cara aí. Não, Brisa. Você pegou errado. Onde você tá indo? Volta pra estrada. Estrada de chão, véi. Aí, aí. A estrada quase aí. Esquerda, esquerda. Eu sei, cara. É isso. Pelo amor de Deus. Tá tentando se apelar ali, lixo. Não, é que eu tô no GPS. É que eu tô no GPS. Cadê o farol? Estragou? Ah, não. Estrada de chão. Estrada de chão. Vai embora. Ela é meio sinuosa. Quando chegar encruzilhado, você vira à esquerda. É aí, ó. Passou. Passou a encruzilhada. É atrás. Você passou a encruzilhada. Você tá indo na direção de uma ponte. É atrás. Dá a meia volta. Você desceu do carro? O que aconteceu? Tá cheio de gente ali, mano. Mas ele dá a meia volta no carro. Eu tô com arma. Eu atiro neles. Não, mas me avisa que tem gente que eu saí do mapa e atiro. Volta aí. Olha o meu calibre. 50, velho. É um tiro e o cara vai virar pó. Que chuvona que tá dando, hein? Tá amanhecendo o dia, você viu? Dá a meia volta aí e pega aquela esquerda ali, ó. Que dá uma colina ali, ó. E aí, ó. Arrebentamos com os caras. E aí, ó. Virou pó. Não falei pra você que ia virar pó. Vai reta aí. Quando eu falar pra você pegar a esquerda, você pega. Se vier gente, me avisa que eu saí do GPS. A próxima você vai pegar a esquerda, tá? É tipo uma colina, eu acho, também. É daqui uns 10 metros. É aí mesmo. Vai embora. A próxima você vai pegar a direita. Não, de boa. A próxima você vai pegar a direita. É aí, ó. Pega a direita aí. Boa. Amanhecendo o dia, já. Aí depois da ponte, é aquele caminho nosso lá. Que a gente fez no início. Aí você vai saber onde que é. Vai ter aquele Y lá, que você sobe a colina, tá ligado? Só ir reto. Não, é ir reto. Aí a próxima é onde vai ter a colina lá. Tem um helicóptero no meio do caminho parado ali. Aí. Chegamos, porra. Viagem rápida o quê, velho? Que marine. Choveu a noite inteira, praticamente, hein. Choveu a noite inteira, praticamente, hein. Não, de boa. Que uma bola não é todo pra rica! Você é um soldado, 데ia, tá usando por aí? Não é necessidade catastrophe. Ah, o cara que a gente tem que falar é aquele do chapéu lá. Ele fica naquela cabana ali embaixo. Não, é aquele do cientista doido lá. É o cientista? Beleza. Ah, tá. O cientista, ele fica dentro de uma casinha que tem um escritório, né? Aí é o chapeludo lá que eu te falei. Não é ele não, tem certeza? Deixa eu ver. Não, não é ele mesmo. Eu falo com o Shoes, acho que é ele. Vê, vê se ele é o Shoes. Não é ele não, né? Acho que é ele. Não, aperta pra conversar. Se for Shoes é ele, pô. Vai aparecer uma coisinha amarela. Uma conversa amarela. É sim, é ele sim. Você vai sentir a cutscene, né? A gente tem que ir para a praia, conseguiu voltar. Quer dizer sobreviventes? Eu conheci algumas das pessoas no barco desde que eram bebês. E os primeiros passos delas. O peso que é o melhor. O seu melhor. A gente tinha que ter um navio. Fuzileiros. Fuzileiros. Agora só tem corpos roiando perto da praia. E um grito perdido com o vento. Médici, esse grito salvou muitos de nós. A minha filha? Só isso já é grande coisa. Eu sei. Mas não é o bastante, com as nossas chances. Ainda não acabou. Encontrei meu amigo Sargento Morrio. Temos um plano pra ir atrás do Jay. Se a gente pegar ele e conseguir controlar os drones... Espera, espera. Acha que o Jay está por trás disso? Impossível. Ele é um cara legal, o meu melhor amigo. A Sentinel dominou a ilha. Vem comigo, eu tenho evidências. Olha, tenho problemas que são insurgentes. O meu povo tem que se preparar para a jornada. Você vai ajudar? Tá bom. Mas achar o Skel é minha prioridade. E aí, o que que você vai fazer? Mais uma missãozinha? Cadê? Se for mais uma missãozinha, eu acho que a gente vai procurar o Skel agora. Que é o dono da empresa. Que esse cientista maluco trabalha. Se for mais uma missãozinha. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Tô dizendo. O Chase não tá por trás disso. Alguém de dentro. Esse... Ele me mandou um... Um desses vídeos... Do encarregado da Sentinel. Tô dizendo. O Chase não tá por trás disso. Alguém de dentro. Esse... Ele me mandou... Sem palavrão. Sem palavrão. É sério. Os Tony resolveu pegar no pet quem fala palavrão. Um uniforme feio. É do exército que esses caras aí tão montando. A musiquinha do elevador. A operação Cidadela é um grande sucesso. Tem uma comunicação chegando e saindo daí. Os peitinhos daquela cabo ali. O brisado. O brisado. Eu achei massa os peitinhos ali. Os caras desenharam certinho. Olha lá. Eu quero esses robôs só em controle. Isso de tudo. Tem uma tecnologia de conta que eu gostaria de explorar. Perfeito. O cartão deles. São curta daquele terrorista da explosão. Olha os airbags velho. Sabemos que não faltaram todos. O leite é a prova de balas natural. Acabe. Os restantes. O senhor. As instalações de intenção são completas. As instalações de intenção são completas. Não. Mas bem acabar com isso. Esse chapéuzinho vermelho é bem a carinha desse exército meio socialista, né? É boi, né? O que vocês não adotam estar no Pacífico Sul. É boi, né? Os ghosts eram nos nós. Olha, mesmo se só a sentinela estiver envolvida, isso quer dizer que seu amigo perdeu o controle de Aurora. Ele afundou na rio e ainda tem o que achar ele. Ele é o único que vai saber o que fazer. Ah, certo. Dane-se. Ele tem uma mansão nas montanhas. O código da porta é 120386. Vamos pegar esse cara ainda hoje, depois de dormir? Não. Mas nem chegar lá na mansão, porque se a gente chegar na mansão, salva lá. É o que? A gente chegar na mansão de helicóptero, daí já salva lá. Daí quando a gente for continuar, ela está na mansão já. Tá, agora. Ele falou que a gente tem que ir na mansão, né? Uhum. Então vamos. Sabe onde é a saída? Eu já esqueci, velho. É, não. É uma colina, né, que você tem que subir, né? Acho que é por aí mesmo. É, ali mesmo. A esquerda agora. Aqui eu achei, brisada. Aqui é a esquerda e subir. Aí lá na mansão a gente desce do helicóptero e já fica salvo lá. É automático, é só encerrar a sessão. Olha o barulhinho das gotinhas na caverna. Achava que era isso que ia acontecer. Você está do B-Atmos, né? Deve ficar mais louco ainda. Olha o carro aí ainda, ó. Tá chovendo ainda, velho. É, no caminho da mansão eu vou ensinar uma outra coisa que eu acho que você não sabe. Eu vou te orientar, fica tranquilo. Montanha's Heaven. Em... Long Valley. Long Valley. Ah, eu vou fazer o seguinte, vamos num bivac, que é a última coisa que eu vou te ensinar, daí a gente vai... Tá vendo aquelas fumaças? Escolhe uma e pausa perto de uma delas. Pode escolher qualquer uma à tua esquerda aí, ó. Essa aí tá mais perto, né? Pausa perto de uma delas e vamos fazer um acampamento, aí a gente vai dormir. Que é a última coisa que eu acho que eu tinha que ensinar pra você. Ensinar não, né? Mostrar. Cuidado, velho, senão vai... É... Caralho, o cara manja mesmo do helicóptero, hein? Eu tava morrendo de medo, mas o cara é foda. Você tá pegando as plantinhas, brisado? Algumas. Elas servem pra... Pra fazer receita. Ah, cadê a fumaça? Caralho. Ela sobe com a antiga, não sobe. Não, é tipo um acampamento, você tem que ir lá e acampar. Ué, ela... Você achou? Cadê, velho? Aqui, atrás da pedra. É aqui. É aqui atrás. Peraí, peraí, eu não tô vendo. Calma, calma. O helicóptero... Eu tô teleportando aí, mano. Pô, atrás daqui. Atrás. Nossa, velho. Eu vou entrar no GPS aqui, peraí. Tô meio cego. A minha esquerda. Ah, atrás da pedra ali. Aqui, nesse acampamento, você limpa a arma, equipa a arma, faz preparação de missão. Tipo, você pode escolher a alimentação que te dá mais resistência a ferimento. Pode escolher fôlego, entendeu? Antes de ir pra uma missão. Então a gente faz uma preparação aqui. Encerra a sessão e vai dormir. E ele serve também de viagem rápida depois também, ó. Ó, tem preparação, tem tática que vai ser usada. A tática que envolve também no gameplay, tipo... Dependendo da tática, você fica mais resistente e tal. Aí você vai escolher essas três aqui. Qual que você vai usar durante algum tempo. Eu escolhi alimentação na preparação. Na tática você desbloqueia, acho que as habilidades também, se não me engano. Vai ter uma árvore de habilidades. Vai ter uma árvore de habilidades. Eu escolhi pantera na minha, eu tô no nível 2 de pantera. Se o titã jogasse, eu ia pedir pra ele ser médico, velho. Ó, criação pra criar item. O meu tá tudo máximo. E tem a troca da arma também, que você troca de arma pra aquela que você quiser, que você já recolheu no jogo. E aqui dá pra editar também, ó. Botão X, você edita ela no armeiro. Deixa ela mais forte. Muda o alcance. Tem melhorias aqui também. Inclusive eu tenho ponto de melhoria pra usar. Cada arma é independente uma da outra, tá? A questão de melhorias. Você pode até pôr nome na arma, ó. Que legal. Agora que eu vi. Não, não é toda arma que deixa por nome, não. Acho que é só a pistola. Não, classificar por nome. Ô pato, seu povo. Você chegou ali na troca de arma já, brisado. Lá em cima lá tem a sua categoria, né? Pantera, ou o que que você escolheu. Do lado, tem umas casinhas. Essas casinhas você equipa também com alguma coisa ali. Eu tenho equipe de vantagem pra obter defeito. Que é tipo... Que é tipo... Ele fica... Com uma adrenalina que... Que deixa ele um pouco... Um pouco mais forte no combate, ó. Dá tipo uma câmera lenta. Esse é o que eu tenho. Não sei qual que você tem. O meu... O nome é burro de cargo que eu tenho aqui. O que você tá falando, cara? Lá em armas... Lá em cima lá... Tem assim... Um quadrado lá que você pode colocar a tua classe lá. A minha classe eu escolhi Pantera. Não sei qual que é a sua. Tem médico de campo. Médico de campo. Vai ter rank... Rank de classe, não tem ali? Sim. E do lado direito não tem dois quadradinhos? Talvez no seu só vai ter um, que eu acho que eu já abri dois. Não, eu tenho um livre. No teu... Então, um livre. Quando você clica em cima, você tem alguma coisa pra pôr lá? Não. Então... É... Essa coisa que tem pra pôr lá... Eu vou te falar... Pera aí... Como é que você vai fazer? É... Vamos sair do bivac, que já que a gente vai desligar eu já te falo. Deixa eu terminar a transmissão aqui. Mistério? Tem alguma coisa... Tem alguma coisa que eu Systems? Umöglicho ao projeto. Tem alguma coisa contrata e seja eu gravar então. Vou te dar uma coisa para ir relative. Tristas esse todo runter.